Jornal da Manhã Olá, boa noite. Estamos começando mais um Jornal do Trabalhador. Este programa que tem uma iniciativa do Sintiacre, o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria da Alimentação de Criciúma e Região. Estamos no ar até às 7 horas da noite e você nos acompanha pela TV Litoral Sul no canal 20 da NET, também pelo nosso site litoralsul.com e você pode acompanhar nosso programa também durante toda a programação durante os próximos dias. No programa de hoje nós vamos falar sobre uma situação de trabalhadores de uma empresa têxtil aqui da cidade. Eles realizaram mais um protesto essa semana, reclamam de atraso no pagamento de salários e a empresa está em recuperação judicial. Vamos falar ainda sobre um protesto contra a terceirização que reuniu centenas de pessoas no final da semana aqui em Criciúma. E ainda o Ministério Público Democrático emitiu uma nota contra a reforma da Previdência Social. Essa nota ganhou força durante os últimos dias, está em muitos veículos de imprensa e a gente vai falar sobre isso também. E ainda vamos falar sobre um evento que aconteceu na Lesc, uma audiência pública debatendo também a reforma da Previdência. E o debate foi muito importante e reuniu muitas pessoas em Florianópolis. O espaço ficou completamente lotado. Tudo isso até às 7 horas da noite. Nosso Jornal do Trabalhador já está no ar. Jornal do Trabalhador A gente já falou aqui no ano passado, no final do ano, sobre uma situação de uma empresa de Criciúma, uma indústria têxtil que tem demitido diversos trabalhadores, fez um pedido de recuperação judicial e os salários estavam atrasados novamente. Durante essa semana, muita gente acompanhou que houve um protesto de parte desses trabalhadores. E para falar sobre isso e, claro, sobre um cenário como um todo, a gente recebe aqui o presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria do Vestuário, o Islinácio Urruque. Urruque, boa noite. Seja bem-vindo. Boa noite, Carol. Boa noite a todos os telespectadores aqui da TV Litoral. E, na verdade, Carol, essa questão do setor do vestuário vem, basicamente, durante um ano, um ano e meio que essa crise vem apertando. Apertando não só pela questão do setor do vestuário, mas também pela crise nacional, pela própria demanda do povo brasileiro que não consome. E aí a economia fica estagnada e as empresas acabam ficando com pedidos dentro da empresa sem poder colocar a venda e o consumidor não consome e acaba fazendo isso. Cancelamento de pedido, atraso de pagamento e etc. Mais especificamente, essa pergunta que você faz a respeito da Indigo Jeans, ela vem, basicamente, em um ano trabalhando essa questão de tentar se recuperar. E a gente, essa semana, a partir de segunda-feira, a gente ouve a paralisação dessa empresa aqui em Criciúma. Siderópolis já está parado há 15 dias. Os trabalhadores estão sem pagamento do mês de fevereiro. E agora, automaticamente, o pagamento vence amanhã o segundo pagamento e não vai ter condições de fazer esse segundo pagamento. Sem contar a dificuldade que a empresa passa, a questão dos fundos de garantia, que não tem nenhum pagamento dos fundos de garantia, está completamente sem depósito há alguns anos. Tem pessoas lá de 10, 15, 18, até 20 anos que tem apenas aí 30, 40% do seu fundo de garantia depositado. Então, passa por uma crise, não é agora, já vem algum tempo fazendo essa discussão. Até que a empresa, eu acho que aproximadamente, a gente não tem as datas exatas, mas tem assim, há seis, há quatro meses atrás, entrou com pedido de recuperação judicial. E a juíza concedeu essa recuperação judicial. E até o Agenor da FEMBAC, que é o indicado pela juíza, mais uma empresa de consultoria de São Paulo, que está aqui contratada pela empresa, para tentar ver se tira a empresa desse processo. Porque a recuperação judicial, na verdade, é um tempo em que a empresa não paga mais seus credores, só paga apenas os fornecedores, e a folha de pagamento, e também os encargos sociais dos trabalhadores. Só porque a empresa não vem cumprindo nem os encargos, e nem também a questão do salário dos trabalhadores. Então, provavelmente, a juíza deve saber desses fatos que vêm ocorrendo. A gente fez, na terça-feira, uma reunião na sede do sindicato. Participou lá o Agenor, que é o gestor indicado pela juíza. Participou também esse grupo de representantes dessa consultoria de São Paulo. e colocaram essa situação, que a Renner é o principal fornecedor deles. Então, eles estão esperando o quê? De que realmente tenha a possibilidade da Renner adiantar alguma coisa em financiamento de pedidos que tem na empresa hoje, porque, na verdade, a empresa tem pedidos. Ela está lá com 6 milhões de faturamento. Só porque ela perdeu o crédito da compra. Então, os fornecedores não vão vender a matéria-prima para fabricar esses 6 milhões de mercadorias, porque não têm crédito. E aí, o que acontece? Chegando a um limite de que a própria energia ser cortada da empresa, ter dificuldade de a empresa que fornece alimento para os trabalhadores já está cortada, sem pagamento. Então, suspender o pagamento e os trabalhos do pessoal do Morro da Fumaça, hoje tem 150, 140 trabalhadores, aproximadamente, do Morro da Fumaça, que já estão com seus trabalhos suspensos, porque não tem transporte e nem alimentação. E, fatalmente, vai acontecer o quê? Agora, a corte da energia não vai poder produzir, vai ter os pedidos e não vai poder produzir. Então, essa reunião de terça-feira, o que saiu de produtivo? Saiu dizendo que até sexta-feira saiu o pagamento de fevereiro, foi o que nos comprometeu nessa mesa, com toda a comissão de trabalhadores, o representante da juíza, o Agenor Teffenbach, esse pessoal da consultoria da empresa e uma comissão de trabalhadores de Criciúma e Siderópolis. Então, o que saiu, basicamente, foi isso. O que o Agenor, representando a juíza, nos colocou? Que no dia 9 de maio vai ter uma assembleia com todos os credores da empresa, que aí vão estudar a viabilidade da empresa ou não. Se vê que nesse dia da assembleia tem possibilidade da empresa se reerguer, que, na verdade, é bom que fique claro, Carol, a gente do sindicato, e ninguém quer a falência da empresa. Nós queremos que aqueles 300 trabalhadores que estão lá, que continuem trabalhando, certo? Nós queremos que a empresa se rega, continue produzindo, que continue abrindo mais unidade. Agora, o que não dá para entender é que os trabalhadores não podem ficar sem salário. Lá tem pessoas passando dificuldade, tem pessoas já sem alimentação, tem trabalhadores que estão lá, por exemplo, com o seu aluguel vencido com ordem de despejo, porque não conseguiram pagar dois meses sem pagamento. É impossível alguém esperar. Quer dizer, aí a empresa pode ficar dois anos sem pagar ninguém, e o trabalhador não pode ficar dois meses, porque aí a energia dele, o aluguel, a comida, o mercado não vai esperar. O cartão de crédito que os trabalhadores têm, que já venceu dois meses, não vai mais esperar. Vai ser cortado os juros sobre juros. Então, quer dizer, está criando uma situação muito difícil de ser recuperada. Então, nós esperamos que nessa assembleia agora, do dia 9 de maio, que vai acontecer com os credores, esperamos que a empresa alcance buscar esse recurso para injetar na empresa, para que o pagamento saia até sexta-feira, dessa semana, que eles consigam botar a energia em dia, que eles consigam botar a alimentação dos trabalhadores em dia, o transporte dos trabalhadores em dia, porque são Criciúma, Morro da Fumaça e Siderópolis, há aproximadamente 300 trabalhadores. Então, precisa de tupico, precisa de ônibus, precisa de alimentação, precisa gerar a empresa para ela poder funcionar legalmente, para poder produzir. Então, aí é uma outra pergunta. Será que a Renner vai investir dinheiro sabendo de uma situação dessa? Será que os credores, os fornecedores que estão colocando a matéria-prima para apostar que vão receber, vão ter condição de liberar essa matéria-prima sem pagamento? Então, vários questionamentos, Carol, vem nesse sentido. A gente fica triste, porque a Tia Brasil é uma empresa que a gente conhece a história dela toda, de como começou, começou aí na Minas do Mato, na garagem da dona, e hoje está aí, e a gente gostaria. E, inclusive, ela tem um lojal na cidade, não é uma aventureira, uma pessoa que trabalhou, lutou aí durante 30 e poucos anos e chegou numa crise, ou administrou errado, porque a gente também não pode... Os trabalhadores produziram. Tem pessoas lá, Carol, de 20 anos, de 18, de 15, de 18, que trabalharam esses anos todos. Então, quer dizer, produziram, fizeram o seu papel. Agora, se a empresa teve uma má administração, se investiu mal os seus recursos, porque bem a empresa tem. Hoje, estão fazendo um levantamento dessa consultoria para saber qual é o patrimônio da empresa. Tem um patrimônio grande, mas esse patrimônio está grudado aqui no Banco do Bradesco, está grudado num fornecedor que já pegou. Então, o que a gente fica atento é que tem bens, mas já estão penhorados por muitos credores, que estão já grudados nesses bens da empresa. É claro que os trabalhadores possam ficar tranquilos, porque o crédito trabalhista é o prioritário. Ou seja, o banco não pega o bem, a empresa que forneceu o tecido não vai pegar o bem da empresa, porque o crédito trabalhista é o primeiro. O que a gente não quer, e os trabalhadores têm consciência disso, é que a empresa venha, nesse dia 9 da Assembleia, venha pedir a falência. Porque aí é um processo longo, que dura na justiça. E os trabalhadores não podem ficar com a sua rescisão, esperando por 3, 4, 5 anos, esperando uma falência ser concluída para poder receber os seus direitos trabalhistas. Então, a gente fica triste por chegar nessa situação, mas eu, como presidente do sindicato, como líder dos trabalhadores, não posso, em potes nenhuma, deixar o rumo errado, deixar sem o sindicato ter uma posição de que forma os trabalhadores vão receber. Nós não queremos vir à justiça, até sugerimos ao representante da juíza que estava lá, o senhor general Teferbach, dizendo para ele, olha, tem possibilidade de pegar um credor desse que tem, por exemplo, a penhora daquele prédio ali no centro, que custa alguns milhões de reais, para fazer uma discussão com esse credor, dizer, olha, quem sabe, tu fica com o prédio, paga a rescisão dos trabalhadores e devolve para a empresa o restante, se o valor for maior. Até sugerimos isso, para que a coisa ficasse mais acessível para o trabalhador. Porque a gente sabe, dois anos de recuperação judicial, até dois anos os trabalhadores vão ficar sem receber. Então, nós queria dizer, para que tivesse uma possibilidade de fazer uma discussão, de que eles pudessem pegar aquele bem que tem ali, negociar com o credor, o credor paga as rescisões de contrato e devolve o resto, tira a sua dívida e devolve o resto. Agora, isso é toda uma discussão que tem que ser feita com o advogado da empresa, com a juíza que está no processo, o agenor Teferbach, que é o indicado por ela que está acompanhando. Tem que ter todo o consenso desse grupo, desse conjunto de pessoas, para que esse bem venha a ser dado, para que possa ser vendido para esse credor e que possa pagar as rescisões. É uma sugestão. Não quer dizer, foi isso que eu sugeri na mesa na terça-feira, na reunião, uma e meia, na sede do sindicato, para essa possibilidade de não se pendurar. Porque aconteceu isso com a Vecta, com outros grupos todos e durou muito tempo. Acrescimam construções agora. Até que a gente viu uma parte da solução. Uma parte da solução foi agora. Então, assim, a gente não queria que o processo da Indy Bidins fosse, e, aliás, a gente não quer, a gente quer que sexta-feira os pagamentos estejam nas contas dos trabalhadores, que semana que vem eles ficaram de dar uma resposta ao sindicato, até dia 15 de abril, sobre essa posição de indicar um bem para que o trabalhador possa, talvez, negociar com esse outro credor para poder pegar esse dinheiro, pagar as rescisões do trabalhador. A gente pensa nisso. Queremos que... E vamos torcer para que dê isso. Porque a gente não quer falência em nenhuma empresa na nossa cidade. Agora, nós queremos que o direito do trabalhador seja preservado, seja reservado, porque os empresários hoje têm que entender. O trabalhador sem pagamento não tem como sobreviver. As indústrias não vão funcionar sem os trabalhadores estar rigorosamente em dia com seus salários, com seus encargos sociais, que é FGTS, pagamento em dia. Nem a RAIS, declaração da RAIS dessa empresa não foi declarada. Os trabalhadores perderam até aquele dinheirinho que receberiam do governo federal. Perderam, porque nem a declaração da RAIS foi declarada a esses trabalhadores. Então, lamentável a gente ficar triste contar um episódio desse. A gente está aqui falando do crescimento das empresas, dos lucros. A gente podia estar discutindo isso. Por que não? O sindicato também não vive sem trabalhadores, sem empresas. Porque hoje os nossos associados do sindicato da Índico, que são uma grande parte que são sócios do sindicato, vão sobreviver se tiver emprego. E o sindicato também torce por isso. Agora, o direito dos trabalhadores tem que ser preservado em qualquer instância. E, Hulk, quando você fala em 300 trabalhadores, são os que ainda fazem parte do quadro de funcionários ou são todos? Porque, ano passado, a gente teve uma demissão grande. Pelo menos umas 50 pessoas foram demitidas numa leva só. E aí tem, depois, a empresa pediu essa recuperação judicial. A gente tem pessoas com salários atrasados que estão trabalhando e tem pessoas que saíram e ainda guardam rescisões. Carol, a gente trouxe aqui alguns detalhes. Por exemplo, nós temos 122 demissões em junho do ano passado. antes da recuperação judicial houve 120 rescisões de contrato que não passaram pelo sindicato porque não foram pagas. Então, tem, além desse processo dos pagamentos, tem mais 120 trabalhadores que estão sem receber rescisões de contrato. Tem aproximadamente mais de 40 na Justiça do Trabalho que entraram com o nosso advogado, o doutor Felipe Nóbrega, que é o nosso advogado do sindicato, que entrou com essas ações e está esperando uma posição da Justiça. Agora, se está em recuperação judicial, vai ter que esperar dois anos no mínimo. Então, quer dizer, esses trabalhadores, a gente espera que eles entrem nesse processo dessas rescisões, se isso der certo, dessa venda, desse patrimônio da empresa para que eles recebam nesse bojo dos 300 trabalhadores. Na verdade, a Índigo teve aproximadamente quase 600 trabalhadores porque fechou a unidade em Fulquininha, certo? Agora, a unidade de Issara fechou também, fechou Criciúma, fechou a Fulquininha, fechou a Issara, agora fechou o Siderópolis casualmente, porque o pessoal está os dias sendo parado, mas a empresa vai arcar com esses dias parados dos trabalhadores. Isso tem um acordo entre o sindicato documentado e a empresa e agora esperamos que esses 120 entrem naquelas rescisões desses 300 que estão dentro da empresa. Esperamos que não esteja rescisão, esperamos que eles paguem esses 120 e que esses 300 retornem ao trabalho na segunda-feira. porque o que foi combinado, que eu quero que fique claro, esses 300 trabalhadores estão esperando que o pagamento esteja na conta sexta-feira, dessa semana. Se estiver na conta sexta-feira, provavelmente segunda-feira volta ao trabalho, certo? Se a empresa estiver com os pagamentos que foi comprometido o pagamento em dia, a energia, alimentação e transporte. Se tiver basicamente esses itens que eu citei aqui, provavelmente a empresa volte às suas atividades normais. Então é o que a gente espera. E, Ruki, você falando, eu fiquei aqui analisando que o problema da empresa não começou hoje, quando a gente fala que a FGTS não estava depositado para funcionários de 18, 20 anos de casa, o problema já é bem anterior, talvez estourou agora pela conjuntura toda, mas esse problema já vinha se arrastando. É, Carol, é assim, a gente volta nesse debate quando se fala nós sindicalistas, presidentes do sindicato, diretores, dirigentes, que a gente vive nessa vida defendendo o trabalhador, lutando pelos seus interesses. Não é só pelo trabalhador, é pela cidade, pelo Brasil. A gente luta, a gente tem essa esperança de que um dia a gente tenha um Brasil melhor. Mas, na verdade, os empresários, não são todos, mas tem uma grande parte que não admiscem suas empresas, talvez, como deveriam ser administradas. E aí a carga vai estourar no trabalhador. Porque, quando chegou janeiro desse ano, atrasou o pagamento e os trabalhadores foram lá e disseram, mas escuta, o que está havendo que atrasou o pagamento? Não, a gente se compromete que é só esse mês. E aí atrasou fevereiro e atrasou abril, que já estamos entrando amanhã, é o último dia útil do dia do pagamento, já não vai ter pagamento com certeza. Então vamos fazer o de fevereiro, já vai ficar o de abril em aberto. Então, assim, Carol, o que a gente fica triste é porque nenhum empresário do Brasil e do mundo acredita nisso, de que quando a empresa está faturando, porque hoje nós temos empresas no nosso setor faturando bastante, com bastante emprego, com bastante pedido. E esse pessoal que está produzindo para essa mesma área, que é a Renner e é o atacado que a gente chama, estão em vento e poupa. Todos eles estão faturando. E a gente quer, eles estão em dia, geralmente a gente tem acompanhado as empresas, as empresas estão faturando, os trabalhadores estão em dia. E espero que isso aconteça com todas. O problema é assim, aqui quando eles estão faturando, aí diz, ah, esse ano eu vou comprar um patrimônio. Vou lá, compro um apartamento, uma casa na praia, um sítio. O trabalhador produziu naquela empresa. Eles tiraram o capital daquela líquida e aplicaram no sítio ou aplicaram no apartamento. Daí vem a crise, o trabalhador que tem que pagar. Então, quer dizer, na hora que é para dividir o lucro, porque eu queria fazer um desafio aqui. Se o empresário, qualquer um do Brasil, disser assim, não, nós chegamos no final do ano, chegamos com o faturamento de um milhão de reais. Nós vamos dividir 500 mil reais com todos os funcionários e 500 mil eu vou fazer aplicação para a minha família, para o meu grupo. E eu concordaria com isso. E aí estava dividindo o lucro e aí os trabalhadores também poderiam arcar com as despesas quando a empresa estivesse em situação dessa. Agora, quando eles faturam, não se lembram. Aí quando quebram, o trabalhador é o culpado. que tem que esperar, porque daí chega numa reunião que não é aquela de segunda-feira, de terça-feira que a gente teve, agora foi assim, aqui a gente não pode fazer nada. E o trabalhador ficou lá. Depoimentos de choro, de pessoas chorando. Eu não tenho meu aluguel, meu cartão, acabou. Eu não tenho mais gasolina, meu filho está na casa da minha mãe, porque eu não consigo mais levar. Acabou. A minha situação se foi. E aí os trabalhadores choram. E aí eu pergunto, quem é que resolve nada? Porque aí a situação é assim. A empresa, a Índigo Dins agora, sexta-feira passada agora, faturou 180 mil reais. Mas eles vão chamar o trabalhador para fazer o pagamento. O dinheiro foi para outro canto, mas na mão do trabalhador não apareceu e nem na folha do pagamento. Então são essas coisas, que a gente fica indignado, porque poderia ser diferente se quisesse. Na hora do bom, chama o trabalhador também. Não, vamos conversar. Mas na hora que fatura, não se lembra. Na hora que quebra, o trabalhador tem que esperar. E Hulk, além da Índigo Dins, que é a Tian Brasil, para quem nos acompanha, a gente tem alguma outra empresa do setor que está em uma situação difícil, que passa por uma recuperação judicial também, por exemplo? É, assim, de recuperação judicial, que a gente sabe, a gente tem a Doping, que é a Marferson. É uma empresa de 40 anos de mercado. A procedência deles, tanto como a Tian Brasil, que eu estou dizendo aqui, em nenhum momento omiti que são aventureiros, pelo contrário, são pessoas idôneas que foram lá e que colocaram. A questão da Marferson e da Doping, que é mais conhecida também, é assim, estão em uma situação irregular. Eles fizeram a recuperação judicial, foi concedido, certo, mas eles estão com os pagamentos em dia rigorosamente. Houve demissões, já estão fazendo um parcelamento para pagar, já estão pagando. Algumas demissões da Doping, já estão pagando, que houve uma demissão, reduziram o quadro, pediram a recuperação judicial, mas estão cumprindo o que a lei manda, que é salário e encargos em dia. Então, isso a gente tem acompanhado, porque senão a gente estaria também, o sindicato estaria agindo da mesma forma que agiu na Tian. Mas não, eles estão cumprindo rigorosamente em dia. Toda essa situação. Mas assim, da crise do setor de investório, começou a partir de 2016 que apertou mais. Começou em 2016, começou. Por exemplo, nós temos assim, a Calver, que era efetiva de Trank, tinha ali seus 26 anos, também que é uma decidência da Damilé, que seriam dois primos que eram donos, eles foram com a Calver e o outro foi com a Damilé. Então, um foi e o outro não que deu certo. Aí a Calver fechou. A Fênix, a Ileso, agora o caso da Índigo Dins, a Encobrás, que era na Riquilagem também fechou, a Fenale, certo? E essas empresas assim que a gente tem acompanhado, porque fora aqueles fundos de quintal que tem 5, 6, 7, até 10, que estão completamente as facções. Porque o retrato da Índigo, pegando como exemplo que a gente está falando nesse assunto, ela tem aproximadamente 30, 40 facções. E esse povo está tudo sem receber. a lição, mais 30, 20, 15, tu botar uma roda, chega perto de 600 pessoas que dependem da Índigo. Então, quer dizer, essas facções que prestavam serviço para eles estão com a matéria deles presa porque não houve pagamento, certo? Essa semana ligou uma passada do sindicato, falei com uma pessoa, uma faccionista, ou que estou aqui sem receber, pois é, agora primeiro os trabalhadores, a gente está tentando, sei que aí a tua facção também são costureiras, mas a direta é o pessoal da Índigo, que a gente está se perguntando. Não, mas tem todas as facções que estão sem pagamento também. Então, quer dizer, gera um problema social grande porque aquele senhor que tem 30, 20, 15 costureiras produzindo e fazendo o fechamento dessas calças, dessas jeans para entregar, também já estão lá cá. E ainda mais, o que é mais grave, estão com a matéria-prima dela lá presa porque falta de pagamento e precisa entregar. Aí, se não paga, não pega e não entrega. Aí, rompe o contrato lá em cima. Então, é uma corrente de tudo para não dar certo. Então, estou só citando um exemplo desse. Então, essas empresas que fecharam, algumas, porque investiram na sua marca. Eu tenho aquela minha marca, o caso da Índigo Dins, a gente não tem nada de concreto para dizer, não, foi isso, mas houve conversas de bastidores assim, dizendo que foi um investimento na marca e essa marca acabou não dando certo e acabou gerando no que gerou. Há, assim, conversas nisso. Não tem nada concreto para dizer, não, isso é, porque a gente também não se interessa nisso, a gente só está comentando por essa situação. Então, Carol, tem essas todas aqui que eu te citei que acabaram fechando. Algumas, a gente fez feirão, como essa cálva aqui, o sindicato acampou na empresa, tiramos a comissão, fizemos a feira para poder arrecadar o dinheiro, o dinheiro que foi feito na feira, o sindicato e uma comissão de trabalhadoras botaram na conta delas, a gente conseguiu. Aquela aqui do trevo do Rio Mano também, a gente conseguiu fazer a mesma situação, fizemos um feirão, arrecadamos 320 mil reais, pagou todas as rescisões e sobrou mil reais e devolvemos para o patrão. Conseguimos fazer toda essa maratona de algumas para não deixar chegar a via justiça porque a gente sabe o processo, o tamanho que é o processo de via judicial. Então, por isso, a gente quer tentar achar uma alternativa na Índigo para não deixar chegar a esse ponto de levar lá para a justiça e esperar 4, 5 anos para que os trabalhadores recebam as sugestões de contrato. A gente está conversando aqui com o Isio Inácio, ele é o Hulk, é presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria do Vestuário. A gente vai fazer um breve intervalo e depois a gente vai voltar para falar um pouquinho mais sobre o cenário, a gente vai entender um pouquinho mais como é que funciona essa relação de facções que o Hulk estava explicando, a gente sabe que estamos falando de moda também, que a roupa, o vestuário, deixou de ser algo só básico, aquilo extremamente essencial e virou um produto muito importante e a gente vai entender um pouquinho mais desse cenário depois do intervalo. Então, você permaneça conosco, daqui a pouquinho a gente volta. Só intervalo, tá? Jornal do Trabalhador A igualdade nos une, o sindicato nos fortalece. O Sindicato da Alimentação faz de cada associado o seu maior patrimônio. Estaremos sempre presente na luta para proporcionar a cada trabalhador mais dignidade, melhores salários e melhores condições de trabalho. Foram 27 anos de muitas lutas e conquistas. Muito se fez e muito ainda há de se fazer. A união que nos alimenta é o desejo incansável de proporcionar à classe trabalhadora dias melhores com mais inclusão e respeito por parte da classe patronal. Pois, para o Sindicato da Alimentação, participar, representar e contribuir com o nosso associado é resgatar nossa história e valorizar ainda mais o nosso futuro como trabalhadores e trabalhadoras. Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Alimentação de Criciúma em região. Cintiacre, 27 anos em defesa dos direitos da classe trabalhadora. Queria agradecer a você, Rô, Jaque, Rê, Jussara, Denise, Paulo, Nina, seu José e muito aqueles que vêm cozinhar. então queria agradecer a vocês por estar nos ajudando. Eu passei por muita coisa e agora eu estou aqui quase sendo uma estrela. Então, eu queria agradecer vocês. Então, por isso que eu estou aqui agradecendo e eu faço de tudo para assim, eu não sei como explicar, eu estou torcendo muito para comprar da vida. Se eu tivesse esse dinheiro, eu compraria. Então, obrigado por tudo, Merson. Jornal do Trabalhador Olá, estamos de volta. Esse é o Jornal do Trabalhador. Você nos acompanha pela TV Litoral Sul, é o canal 20 da NET e também no nosso site, estamos ao vivo no litoralsul.com. Esse jornal é uma iniciativa do Cintiacre, o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria da Alimentação de Criciúma e Região. Para conversar conosco, sugerir algum assunto, alguma conversa, você pode participar pelos canais de interação que vão aparecer aí na sua tela. No programa de hoje, a gente está conversando com o Hulk, ele que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria do Vestuário e a gente está falando a respeito da situação, de toda a situação do vestuário aqui na nossa região, da indústria, de empresas específicas e a gente falava um pouquinho sobre o momento de uma empresa. Mas como é que está, Hulk, o momento geral para todas as empresas? A crise pegou muito, a gente teve muitas demissões no setor? Bom, na verdade, Carol, passa no nosso sindicato aproximadamente em torno de 200 a 180 rescisões por mês. mas isso não é um comparativo para dizer que isso é demissão e o pessoal não volta. Isso é a rotatividade da categoria, que é muito grande porque ele tem serviços gerais, contratação de pessoas que tiram fio, pessoas que prestam serviço dentro da empresa e que acabam não ficando no setor do vestuário. Mas a gente tem ali a costureira, a tecelão, a remolhadeira, toda a categoria é muito ampla no setor do vestuário. Então, tem basicamente a linha de ponta e as costureiras, que fazem esse trabalho muito qualificado hoje em Tucciúma. Então, na verdade, o que o sindicato patronal mais reclama e chora? A nossa taxa tributária é violenta. A gente sabe que há esse peso, não é culpa dos trabalhadores, isso é o governo federal, é o sistema do Brasil que faz, que taxam para cobrir essa dívida, esse rombo que existe no governo federal e aí os empresários e os trabalhadores, a maior parte deles é que pagam esse rombo e esse roubo basicamente que está lá em cima. Então, nós achamos assim que o Brasil vive um momento muito difícil. Nós entendemos que o governo Temer agora, que fazia parte do governo Dilma que, na verdade, como é que ele vai se livrar de uma administração se ele era o vice? Então, de maneira nenhuma, ele podia ficar nesse processo, ele tinha que ter sido, se a Dilma foi caçada, ele tinha que ser caçado junto, certo? Até porque ele está completamente envolvido nesse programa do Mensalão até o pescoço. Todos. Existe um balde de Siri e vai sair todo mundo errado. porque isso vem da época da ditadura militar, esse processo de corrupção. A Petrobaix vem da época da ditadura já sendo formalizada por esses caras que essa roubalheira já vem de muitos anos. Sim, porque há cobertadas. Sarney, Fernando Henrique, Fernando Collor, todos esses que passaram caçados e não caçados viveram o mesmo drama que nós estamos vivendo agora. o problema que ficou mais grave agora é que se apontou esse processo de corrupção, o país todo e a justiça tomou conta de tomar providência. Eu vejo que existe essa moeda que é perigosa. Nós vimos hoje um poder judiciário completamente em cima pegando e que tem que ser feito mesmo, tem que botar na cadeia quem roubou, quem desviou, tem que botar. Mas a gente faz um exemplo assim, como é que no Rio de Janeiro eles fizeram o Rio de Janeiro, eles saquearam o Rio de Janeiro, a quadrilha lá do 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 governador que está preso, que a mulher dele agora foi cumprir a prisão em casa, enquanto o trabalhador rouba galinha, fica ali seis meses no presídio de Santa Augusta com 40 na cela. Fica com 40 na cela. Mas a mulher dele não pôde ficar no meio do presídio e foi embora porque tinha duas filhas de 15, enquanto as mulheres que estão presas aqui têm quatro, cinco filhos e não podem pegar prisão domiciliar em casa. Então, são essas barbares que acontecem na questão judicial e dessa processa de corrupção que existe no Brasil. Então, o governo Temer vai ser a maior tragédia para o nosso país, vai ser esse governo, porque ele está atingindo as áreas principais do Brasil, que é a questão a terceirização que vai desmantelar a classe trabalhadora. O Temer vai fazer, já está, passando pelo Congresso a questão da terceirização, vai deixar os trabalhadores inseguros, vai quebrar as empresas, porque o patrão veja o quê? Ele visa o lucro. Ele não quer saber se a terceirização é cômoda para ele, vai se livrar do cara, do trabalhador que ele paga fundo de garantia, décimo terceiro, FGTS, paga a multa, a rescisão, ele quer se livrar disso, mas ele não sabe qual é o outro trabalhador da terceirização que vai vir para dentro da empresa dele e que tipo de serviço ele vai fazer. Aquela costureira ou aquele trabalhador qualificado não vai existir mais, porque ele não vai ficar na terceirização. Ele ganhava dois, como é que ele vai ganhar um e meio agora na terceirização? O que vai fazer também? Vai desmantelar e vai voltar à época antiga de um país fraco, uma economia completamente quebrada. Vamos ter o quê? Um país que vai voltar para mais um terceiro mundo com a terceirização vindo do Brasil. Vai ser uma decadência para o povo brasileiro, para os trabalhadores, porque agora vão atingir a Previdência e eles vão... Eu tenho o meu neto, Joaquim, que tem seis meses, vou ter que fechar ele agora para ele poder se aposentar com seis meses. Ele não consegue se aposentar. Então, eu quero dizer, isso é a maior canalice que fizeram, porque o trabalhador é descontado na fonte a sua Previdência Social. E aí, um ministro, um deputado, um governador se aposenta com um ano de mandato. E o trabalhador tem que trabalhar 49 anos, que é a proposição deles, tem que ter, no mínimo, 20 anos de contribuição quanto era 15. Certo? Então, isso é um absurdo o que vão fazer com os trabalhadores, com os aposentados, com o nosso povo. Então, acho que vai vir uma decadência no Brasil se passar, e vai passar, essa questão da terceirização, a questão da lei da Previdência. Esse governo não tem compromisso com o Brasil, não tem compromisso com o povo, vai quebrar as empresas. Isso está farto consumado. Hoje, temos mais de 14 milhões de brasileiros desempregados. Isso, o que a imprensa nacional fala, mas, nos bastidores, tem muito mais. Porque a gente sabe que tem muito mais pessoas que estão na sala. Então, eu quero dizer para ti, Carol, que a crise do setor investidor está também num conjunto nacional. Tivemos essa questão do frango, da carne aí, quantas milhões de demissões teve, certo? Porque a justiça tinha que ir lá e pegar os caras e fazer cumprir e olhar. Não fazer uma demanda, porque hoje tem um frigorífico pequeno e médio, estão demitindo tudo. O que aconteceu? Quantos milhões de produtores deixaram de vender suas carnes para o capital internacional? E eu pergunto, quantas demissões houve no setor e quantas vai haver? então isso tudo faz parte de uma política de um governo irresponsável que não sabe dirigir o país porque, digo para ti, a corrupção, todos têm que ser presos. Roubou, tem que presos. Milhões, não foi dinheiro, roubaram milhões nesse país. agora, agora não dá para achar nomes para dizer quem roubou. É um balde de siri. Vai sair todo mundo agarrado. Um Congresso Nacional irresponsável, certo? Que passa, que bate palma, que caça uma presidente do Brasil que o povo elegeu, que nem a Dilma. Foi caçado por uma sacanagem, isso foi um golpe, isso foi verdade. Não estou que defendendo a Dilma, mas estou dizendo que a forma que a Dilma foi caçada do Tempo também tinha que ser. E hoje ele está administrando o Brasil com ministro que já era para estar preso. E está lá. Está lá administrando o Brasil, ministro da Justiça, ministro da Agricultura, ministro da Agricultura, todos envolvidos em corrupção. E está lá pedindo o fórum para o regiado para poder não ser preso. Então, quer dizer, o Rio de Janeiro roubaram a turma do Cabral, a turma do Pezão que está tudo misturado, roubaram tudo, saquearam o Rio, quebraram o Rio. E eu pergunto, o Poder Judiciário não sabia disso, ninguém sabia nada disso. Roubaram, acabaram com tudo e o Poder Judiciário não sabia no Rio que estava roubando fazendo tudo aquilo. É impossível, Carol, saber que o Poder Judiciário não sabia. De tanto tempo que saquearam, eles arrombaram o Rio de Janeiro. Levaram de tudo, então, quer dizer, tudo que tinha de bom, de lucro, dentro das empresas estatais do governo do Rio, levaram. E o Poder Judiciário não sabia? É uma pergunta que se faz. Fica no ar. Então, é uma coisa que a gente, Carol, trazendo para cá, a situação das empresas, dos trabalhadores, vai ser cada vez mais difícil. Nós acabamos de ter um desíduo dos metalúrgicos aí de 7% em duas vezes. Isso é uma vergonha para os trabalhadores. E foi sofrido, né? E foi sofrido, isso é uma vergonha. Por que é uma vergonha? Porque a crise vai afetar quem? Afetar os trabalhadores. Então, os pobres metalúrgicos vão ganhar 7% em duas vezes. O que deixa eu só pegar um gancho, já que você falou dessa questão da terceirização, até queria que a gente colocasse na imagem, na tela, algumas imagens de um protesto que teve aqui em Criciúma na sexta-feira contra a reforma da terceira, contra essa questão da terceirização. Porque, de fato, centenas de pessoas se reuniram ali na região central, na Praça Nereu Ramos, diversas categorias contra essa terceirização da atividade, esse fim, esse projeto segue agora para a sanção do presidente Michel Temer. e durante esse ato os sindicalistas fizeram até o que você está vendo aí, o enterro simbólico dos cinco deputados catarinenses que votaram a favor da terceirização. Outros protestos também já estão previstos, inclusive, hoje, daqui a pouquinho às sete da noite, a gente vai ter uma plenária, um encontro ali no CISERP, os sindicatos trabalhadores dos servidores públicos aqui de Criciúma e região, para encaminhar algumas medidas, algumas ações, contra essa questão da terceirização e, claro, contra a reforma da Previdência também. Então, só aproveitando o gancho aqui do Hulk, para a gente mostrar que tem muita gente já atenta, que a gente tem que fazer a nossa parte e que teve muita gente na rua já na sexta-feira por conta dessa questão. E o Hulk falava aqui também a respeito do reajuste salarial. Aliás, já estamos próximos da questão da discussão do reajuste do pessoal do vestuário? Estamos próximos. O nosso desistido é mês de maio. O ano passado, a gente fechou com 12%. Tivemos 2% de aumento real, real. A nossa categoria sempre traz NPC, não se discute, se paga e queremos saber, na verdade, Carol, de aumento real. Então, essa questão, só para relembrar aqui, a questão da terceirização, nós estamos agora com 5 mil panfletos prontos, já está na forma, deve sair da gráfica sexta-feira. Nós vamos passar toda a região sul, Criciúme, toda a região que é o nosso sindicato tem abrangência, a nossa subsede em Araranguá, subsede de Sara, todos eles vão fazer esse trabalho de campo que é denunciar essa questão do governo federal, a questão da terceiração da Previdência. Nós estamos fazendo trabalho a nível de categoria, já estamos fazendo. Então, vai sair 5 mil jornais, o debate em todas as fábricas, nós estamos fazendo isso. A partir de segunda-feira, a gente levanta às 6 da manhã e vai fazer pódio de fábrica porque tem o calendário de assembleias agora que a gente vai começar a fazer Criciúma, Isara, Araranguá e Siderópolis. Então, a gente começa toda a região com esse calendário de assembleia que vem o dissídio. Estamos elaborando a pauta que deve ficar pronta em torno de até o dia 15 para entregar para começar as negociações. Esperamos dizer o quê, Carol? Que, na verdade, nós já temos mais ou menos a faixa do nosso pedido da questão econômica, que é a questão de 15% de aumento para os trabalhadores do vestuário para toda a categoria. Nós estamos fazendo esse pedido. Então, o que acontece? Na questão dos movimentos, a gente vai estar envolvido já na categoria. Essa categoria é uma categoria que tem bastante ascensão sobre isso. A gente faz debate lá dentro e dizer o que se precisar ir para a rua. A gente vai, acredito, que as centrais e os sindicatos vão fazer um dia de paralisação nacional. Temos que mobilizar para fazer uma greve geral nesse país. Voltar ao tempo de que a gente sofria, mas lutava muito mais do que hoje. Hoje existe o sindicalista acomodado dentro do seu sindicato que não vai para a rua, que não mobiliza e que não faz o trabalhador ver realmente como era antes. A gente espera que a gente comece de novo a sair das cadeiras que estão almofadas boas e ir para as ruas, para as fábricas, pedindo para que os trabalhadores voltem para lutar e protestar contra isso. então acredito que as centrais e os sindicatos desse país comecem a pensar numa greve geral nesse país para mostrar para o governo do tempo, para esse congresso, para o Senado que está lá que nós estamos vivos e que nós não vamos em potes nenhuma admitir que esse governo que não tem legitimidade nenhuma para governar o Brasil, que possa largar, que a justiça agora determine a sentença para que ele casse ele do seu mandato, chame eleições diretas, certo, para que a gente possa ter, elegir o novo presidente no voto e que possa fazer esse novo presidente assumir os compromissos com o Brasil e com o povo e com os trabalhadores que são a maioria desse país. É isso que a gente precisa. Então acredito, Carol, que a gente, independente de corrente de centrais, que hoje existe a Força, o GT, a CGT, existem várias centrais sindicais, vários segmentos sindicais que pensam diferente, mas na certa hora tem que se unir todos para que a gente possa ter um comum acordo, que é a classe trabalhadora não pode ser desmantelada do jeito que eles querem fazer. É verdade, a gente tem visto, inclusive, isso com o Fórum Catarinense contra a Reforma da Previdência. A gente já falou sobre ele aqui em outras oportunidades e é exatamente isso que o Hugo falou, diversas centrais sindicais de pensamentos diferentes, às vezes algumas questões ideológicas diferentes, mas estão todas juntas contra a Reforma da Previdência. E falando sobre reforma, saiu uma nota do Ministério Público durante essa semana e ganhou bastante espaço na imprensa local, na imprensa também nacional, que é o Ministério Público Democrático. Até você vai ver parte aí na sua tela que diz que o movimento do Ministério Público Democrático, Associação Civil de Caráter Nacional e Não Corporativista, vem a público manifestar seu incondicional e restrito apoio a todas as pessoas que esta semana disseram não à Reforma da Previdência. Ninguém desconhece que o custeio da Previdência Social é difícil e exige muitos recursos. Todavia, também é certo que para isso foram previstas muitas contribuições e tributos que sustentam o sistema de Seguridade Social, que é composto por saúde, assistência social e previdência. Todos os trabalhadores contribuem para a manutenção do sistema. Esse dinheiro é do povo e para a população deve ser destinado. Não há transparência por parte do governo. Os números não são apresentados e nem são debatidos com profundidade com a sociedade. Há quase 430 bilhões de devedores para a Previdência que não foram cobrados, entre eles, muitos doadores da campanha do governo. Além disso, a Previdência sofreu duas reformas recentes para adequá-la financeiramente. Os argumentos apresentados pelo governo têm sido contrariados por todos os estudos independentes, sejam das entidades do setor público ou do setor privado. A desvinculação de receitas que deverão ser destinadas à Previdência e não são, constitui grande problema no país. Aliás, não é somente no campo econômico que a reforma encontra óbice. Afinal, nenhuma reforma da Previdência foi discutida nas últimas eleições. O atual programa de governo não foi debatido nas últimas eleições. Falta legitimidade para esta reforma. Numa democracia, o governo representa o povo, mas para representá-lo tem que apresentar as suas propostas e sujeitá-las às urnas antes de pretender sua implantação. Sem contar as inúmeras denúncias de malversação do dinheiro público, tudo a criar um clima de absoluta desconfiança nas medidas propostas. O Brasil está sendo passado a limpo pelas investigações originadas em Curitiba e que agora deslocam para Brasília. Essas propostas legislativas inusitadas, entre as quais se enquadra a questão da Previdência, mais parecem uma tentativa de tirar o foco dos grandes escândalos envolvendo o sistema de corrupção existente no país. A população não será enganada e seguramente saberá lutar por seus direitos. O país exige transparência e respeito absoluto pelo dinheiro público e por seus direitos. O gigante adormecido em berço esplêndido acordou. É isso que diz na íntegra essa nota do movimento do Ministério Público Democrático. Eu convido a você a lê-la. Ela vai estar disponível em diversos sites. Na imprensa geral está disponível também nas páginas no site do Ministério Público Democrático e é algo extremamente importante. A gente está vendo um órgão de muito respeito se colocando contra a reforma. e não parece simples. A gente às vezes fala assim os simples trabalhadores estão contra. Nós somos muito nós somos a maioria do país e a gente tem órgãos que nos ajudam e que fazem esse coro ser um pouco mais forte como é o caso do Ministério Público Democrático e a gente como trabalhador tem que acompanhar e tem que discutir isso. não é, Huck? É verdade. E eu quero parabenizar o Ministério Público por essa ação porque na verdade é aquilo que ele se refere. Nós temos que fazer reforma da Previdência mas o que é o rombo? Quanto arrecada? Quem nós pagamos? Quantas sedes no Brasil tem de Previdência Social que atende? Como é que foram feitas essas reformas? O quadro de aposentados? Quantos salários a gente vê de pessoas que não merecem esse salário de exorbitância enquanto o trabalhador não consegue se aposentar com o salário mínimo? Então tem que rever o que é arrecadado o que paga e onde é que está indo. Porque na verdade uma reforma é aquilo que o Ministério diz não tem dados para dizer o que vai reformar. Nós vamos reformar por quê? O que precisa arrecadar? Então eu acho que essa questão da reforma da Previdência é uma máscara certo? Isso aí vem a questão dos benefícios dos empresários os empresários querem isso pode ver que o trabalhador vai ser penalizado e os empresários vão ser vão ser aliviados com a carga deles mas nós vamos ter que continuar pagando o que somos pagando porque o nosso é descontado na folha temos que pagar e o empresário deve milhões principalmente os grandes grupos devem ao INSS e não pagam. A gente tem exemplos de algumas empresas do Brasil se eles apresentassem a lista para a gente a gente ia ficar de boca e aberta do que ocorre no país dessas empresas aquilo que o Ministério de Salve colocou essas empresas que financiaram a campanha desses caras hoje estão lá sem pagar um real INSS mas o trabalhador está aí pagando então são essas reformas que a gente não pode admitir não podemos engolir isso e temos que a luta chamar o povo para a rua os trabalhadores principalmente organizados nas suas categorias para não deixar esse desmando do governo que está aí apresentado eu não acredito que esses movimentos apesar de um pouco abafado porque tudo que o movimento sindical fizer agora independente de não ser do PT passa a ser do PT porque eles querem causar isso como se a gente fosse da oposição ao que está aí ao contrário nós somos da oposição o que eles querem fazer aí não de quem está aí nós somos da oposição do que eles querem fazer na previdência na terceirização nós somos contra isso não é contra que está lá porque se fosse o Lula se fosse a Dilma se fosse qualquer presidente que tomasse medida desse caminho nós íamos estar na rua de um jeito então por isso que não é essa questão partidária é a questão do Brasil hoje hoje nós vimos aí o Supremo Tribunal pedindo a extinção de partidos políticos nós vimos aí o Supremo Tribunal pedindo a extinção por exemplo do PP que não tem nada a ver com o PMDB com ninguém mas pedindo a extinção dele porque foi o partido que mais foi buscar dinheiro no Mensalão então estão pedindo a extinção do PP estou dando exemplo que a gente viu essas notas em toda a imprensa e acompanhou essa imprensa então é assim são essas coisas boas que vão começar a acontecer no Brasil acredito que não é o fato do Sérgio Moro estar levantando essas questões isso aí como se diz a corrupção começa dentro da casa da gente a gente começa pelos nossos filhos isso é uma questão do Brasil cultural de muitos anos a corrupção tem que ser batida de frente para que quando chegar os nossos netos a gente possa já ter um país transparente com um portal de transparência em todos os meios de prefeituras de estado de governo federal que as pessoas tenham acesso do dinheiro público para saber o que está sendo investido então acho que a corrupção tem que começar a educação nossa da corrupção dentro de casa porque a corrupção começa Deus da educação do nosso filho quando o filho chora a gente troca o choro por um brinquedo ali já começa a corrupção então acho que por ali essa questão cultural tem que começar a mudar um país que viveu quase a vida toda na ditadura militar sendo os coronéis que mandavam os caras que pegavam as empresas estatais e faziam que fosse de conta que fosse deles tu imagina quantos anos isso é desviado quantos anos é roubado a Petrobras quantos anos foram vendido o ouro o ferro desse Brasil no governo Fernando Henrique que nós brigamos contra a privatização que foi vendido todas as nossas empresas que davam lucros e ele não aconteceu nada com ele está aí dando discurso de oposição então quer dizer o Fernando Henrique o PSDB dando discurso de oposição a gente perdeu a vergonha de saber disso que a gente sabe que esse país estou citando aqui partidos mas tantos outros como o PMDB que está aí a vida toda nunca mais botou um presidente da república para dizer como é que é o projeto deles sempre ficaram de vice e sempre com uma penca agarrada na outra para não ir mostrar a cara deles viver no poder a vida toda hoje não existe mais oposição no Brasil porque não tem se misturaram tudo então assim Deus da época do PT quando eu fui a ficha 34 do PT nessa cidade então tu imagina eu quando só para relembrar acho que não tem problema a gente fugir um pouco do assunto dizer quando a Lucie Cheonassi que foi deputada federal eu estava preso deputada estadual a primeira vez eu estava preso em 87 em 86 numa greve geral que nós ficamos 13 dias presos no presídio e ela é a primeira deputada federal do PT a deputada estadual do PT a primeira mulher na Assembleia Legislativa então tu imagina aquela história naquela época a gente já condenava alianças de partido e aí o PT pela sua história foi fazendo aliança para poder governar esse país e acabou no que acabou se estivesse na sua linha correta se estivesse no seu ponto de vista não nós vamos arrumar esse país nós estávamos diferentes mas infelizmente nem todo mundo é prefeito hoje discutir política nesse país é difícil perder os créditos políticos perder o crédito a classe política mas eu sempre faço uma retoria atrás o povo que é antigo tem os políticos que merecem porque nas eleições de vereador de prefeito deputado de senador a gente sabe o que acontece com o povo o povo sempre tem a mania que é dano que se recebe e aí a gente pergunta será que é só os políticos corruptos ou o povo tem uma cultura corrupta eu acho que a gente tem que aproveitar muito né Ruki esse momento de crise política de crise econômica de crise moral e se avaliar e realmente pensar no nosso futuro no filho no neto mas no que eu vou ser amanhã eu acho que debates assim conversas são muito importantes para a gente conseguir dar um passinho atrás e pensar o que a gente espera para daqui para frente para a nossa vida para a nossa cidade para o nosso Brasil também infelizmente nosso tempo esgotou mas eu quero te agradecer Ruki e deixar as portas abertas para uma outra oportunidade sempre que a categoria precisar também estaremos à disposição certo Carol quero agradecer pelo espaço aqui da Litoral Sul agradecer a todos os companheiros sindicalistas que estão nessa luta e dizer que a gente está junto né temos divergência temos ideias diferentes temos mas o nosso projeto o nosso objetivo é um só tendo uma sociedade mais justa mais igualitária que principalmente aqueles trabalhadores que levantam às quatro horas da manhã para chegar em casa às sete horas da noite e que no Brasil diz que tem que ter uma jornada de 44 e ele trabalha cinquenta horas por semana e não é não é pago é nesse trabalhador que nós temos que pensar que a cidade o Brasil e o mundo só vai mudar quando tivermos uma sociedade que olhe para esse povo para esse trabalhador sofrido que faz o resgate dessa riqueza do Brasil ele que produz tudo isso tanto é deixar aqui o lembrete para todo mundo né Carol que a gente precisa ficar de olho vou ficar atento nessa questão os nossos deputados aquele que você foi lá e votou independente de partido mas fiscalize ele agora na reforma da Previdência fiscalize ele na reforma nessa questão da terceirização né e que mande carne para os seus deputados para que o governo teme né esse governo que para mim não é legal é ilegítimo não tem moral para arrumar esse país um abraço a todos esperamos que esse Brasil mude com a união de todos tá certo então muito obrigada a gente se despede de você agora uma boa semana para você uma boa noite quarta-feira que vem tem mais Jornal do Trabalhador então um abraço e até lá Jornal do Trabalhador o jornal que tem o apoio do Sindicato dos Trabalhadores na indústria de alimentação de Criciúme região Sintiacre